A carta aos brasileiros e brasileiras em defesa da democracia conseguiu em 24 horas 100 mil adesões e em menos de dois dias no ar já são mais de 160 mil signatários. Bom, eu já assinei essa carta, convido todos e todas a assinarem aqui na página direito.usp.br enquanto a gente conversa com o nosso entrevistado, nosso convidado que vai falar sobre esse tema, vocês vão aí assinando e vão também repercutindo aqui nos chatos da Rádio Brasil Atual e da TVT. É com prazer que a gente convida e chama o Celso Fernando Campilongo, ele que é diretor da Faculdade de Direito da USP. Oi, Campilongo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de falar para vocês. Bom, eu gostaria que você me atualizasse, eu falei aqui, são 160 mil signatários, não sei se já são mais, se esse número deve estar crescendo aí direto, já que 24 horas foram 100 mil, está sendo muito rápido e teremos com certeza milhões de adesões nesse Brasil todo. Dá uma ideia de, é isso mesmo, 160 mil até agora, Fernando? Isso, olha, nós mesmo estamos assustados com uma coisa, porque a demanda por assinatura, ela é tão grande, é tanta gente, que nós mesmo até não dá conta do recado, sabe? Ontem foi a data de recordes absolutos do site da faculdade. Nunca, desde que ele foi criado, nós tivemos num único dia 6 milhões de visitas. É um recorde absoluto do nosso site. 6 milhões de visitas só ontem. E depois tivemos até as 10 e meia da noite. Eu não tenho números de hoje de manhã, com certeza, durante a noite, esse número deve ter ultrapassado 200 mil. No ritmo que foi ontem, deve ter passado os 200 mil. Mas ontem, às 10 e meia da noite, nós tínhamos 165 mil adesões. E, além disso, tem muita gente que, por algum problema técnico, por dificuldade, muita gente reclamando que assinou e o nome não aparecia ainda. Então, eu imagino que tenha lá, nós não demos conta, peço desculpas a quem assinou e o nome ainda não aparece, naquela lista que, enfim, daqui a pouco está maior do que lista telefônica. Para colocar todo mundo não está sendo tarefa fácil. E, depois que disseram que era uma cartinha, eu acho que esta provocação vai fazer com que o número hoje seja ainda maior. Exatamente. A gente vai tocar nessa cartinha já, já, professor. Enquanto isso, a gente convida as pessoas a assinar esse documento histórico no direito.usp.br. Cartas brasileiros e brasileiras em favor da democracia. E, bom, Fernando Campilongo, eu gostaria que você falasse desse momento histórico que a gente está vivendo hoje. E, logicamente, a carta, inclusive, fala isso sobre aquele momento histórico, que foi em 1977, quando o professor Gofredo da Silva Telles leu a carta aos brasileiros, na época da ditadura militar, lá no Pátio das Arcadas. Enfim, foi um marco ali na luta contra a ditadura militar. E essa nova leitura também promete ser um momento histórico da sociedade brasileira. Na década de 70, a carta aos brasileiros foi um documento decisivo para a redemocratização do país. E, neste momento, esta carta, eu gostaria que você falasse desse peso histórico e do quanto é importante os brasileiros assinarem essa carta, professor? Claro que são contextos muito diferentes. Num caso, o Brasil estava numa ditadura, em 77, e lutando para retornar à democracia. Aqui é diferente. Em 2022, nós estamos numa democracia e lutando para manter a democracia, para evitar que a gente caia numa ditadura. Então, os contextos são muito diferentes. Mas há uma analogia a ser feita entre os dois momentos. Naquele momento de ditadura, de repressão, de proibições, de censura, naquele momento, a carta aos brasileiros, lida pelo professor Gofredo da Silva Telles, funcionou como uma liberação dos espíritos. A partir daquele momento, muita gente começou a criticar a ditadura de forma mais contundente, inclusive os empresários. Os empresários, diferentemente do que está acontecendo agora, eles não participaram ativamente da elaboração e da leitura da Carta aos Brasileiros, em 77. Mas, logo depois, várias entidades empresariais, da atividade econômica, depois da Carta aos Brasileiros, também começaram a fazer críticas à ditadura. Então, aquilo representou uma inflexão. As pessoas como que criaram coragem para protestar contra a ditadura. Reforçou muito a Carta aos Brasileiros de 77, a luta pela redemocratização. Agora, o contexto é outro. A começar pelo título do documento, né? Carta às Brasileiras e aos Brasileiros. Eu já tenho aqui uma diferença que não é de pouca monta. Como se não bastasse isso, eu tenho também a presença das mais importantes entidades empresariais brasileiras, ou os empresários assinando na condição de pessoa física, desde o primeiro momento. Não é que vão aderir depois, não. Isto é muito relevante. Então, aderindo à Carta, desde o seu primeiro momento, participaram de tudo isso, desde os seus primeiros movimentos. Mas, o que eu acho mais parecido com 77, da mesma maneira que, naquele momento, houve uma explosão de adesões à democracia ou à redemocratização naquele período, este número espantoso de assinaturas, claro, hoje nós temos uma tecnologia online, eu publico o manifesto, cinco minutos depois já tem lá mil, duas mil pessoas aderindo. A velocidade das coisas é muito maior. Mas o que se percebe também é algo análogo àquilo que aconteceu em 77, uma explosão de adesões, de manifestações, em defesa da continuidade da democracia e da legitimidade do nosso processo eleitoral. Esse é o maior motor de adesão a estas manifestações todas, e eu fico muito contente que a Faculdade de Direito tenha atuado de alguma maneira para contribuir para esta explosão da consciência cívica nacional. Pois a explosão dessa consciência cívica nacional entrou aqui, de repente, a Febraban, a Fiesp, banqueiros, como Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles, enfim. A classe, no caso, empresarial, estava em silêncio, né, professor? Estava silenciado, a gente várias vezes conversando com o Instituto Etos, a gente percebia um empresário aqui, outro empresário ali, mas não assim de uma forma em bloco, como se vê agora nessa carta. Então, é realmente muito significativa essa participação dos empresários, dos banqueiros, enfim, de ex-ministros como Joaquim Barbosa, Nelson Jobim, e artistas, enfim. Está sendo realmente catalisadora essa carta? Isso, a palavra é esta. A carta funcionou como um catalisador. E, é claro, nós não podemos ignorar que a história da faculdade de direito, a presença da faculdade de direito na história do próprio Brasil, né, um país não pode ser construído sem leis, sem instituições, sem tribunais, sem a ordem democrática. Então, a nossa história sempre esteve ligada a essas instituições, a construção do Estado brasileiro e a construção da nossa democracia. Então, o fato da gente aproveitar a data histórica de 11 de agosto, a data histórica de criação dos cursos jurídicos no Brasil, e de realizarmos lá uma grande manifestação, o fato de ser, no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, reforça muito a simbologia deste movimento, né? Porque a Faculdade de Direito de São Paulo, ela foi criada juntamente com a de Olinda. A de Olinda não ficou o tempo inteiro em Olinda, depois mudou-se para o Recife. Hoje ela funciona no Recife, é uma faculdade tão histórica quanto a nossa, as duas foram criadas por uma lei do dia 11 de agosto de 1827, pelo imperador Dom Pedro I, mas a do Recife mudou de Olinda para o Recife. A nossa não. A nossa continua no mesmo terreno, no Brasil inteiro, o imenso território nacional, nós temos apenas um terreno onde se cultua o direito, onde se estuda o direito, há 200 anos. É o terreno da Faculdade de Direito da USP, por isso também conhecido por Território Livre do Largo de São Francisco. E, professor, vamos falar da cartinha agora? Bom, o presidente Jair Bolsonaro, né, afirmou ontem que não precisa de cartinha para dizer que defende a democracia. Ele disse o seguinte, abre aspas, né, vivemos país democrático, defendemos democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para dizer que defendemos a democracia, para dizer que queremos cumprir e respeitar a Constituição, não precisamos, então, de apoio ou sinalização de quem quer que seja para mostrar que nosso caminho é a democracia, a liberdade, respeito à Constituição. Como é que você vê essa reação, né, do presidente? É Bolsonaro sendo Bolsonaro? Eu, na verdade, não posso fazer outra coisa a não ser agradecer, porque essa referência no diminutivo, depreciativa de um documento que defende a democracia, o sistema eleitoral, enfim, acho que não pega bem para quem faz a declaração procurando, digamos, diminuir os outros, porque isto acaba diminuindo, na verdade, é a própria imagem do país no exterior. Olha, ontem nós recebemos mensagens, perguntas, pedidos de entrevista, de um eu, eu recebi, não sei porque tem muita gente envolvida nisso, eu sou um deles, tem outras pessoas envolvidas nisso. Eu recebi uma mensagem do Financial Times, que me disse que sairia uma nota hoje, mas lançou a nota já ontem mesmo, a nota do Financial, eu falei com eles de manhã, e ontem mesmo já estava disponível no site do Financial, não estou falando de qualquer jornal, não, Financial Times, talvez o principal jornal econômico do planeta. Eu recebi também um pedido de entrevista de um jornal argentino, eu recebi, durante a madrugada, uma página de um jornal peruano, dizendo que a faculdade de direito estava à frente de um movimento, o jornal peruano é La República de Lima, de um jornal peruano, e recebi também a ligação de um jornal italiano. Então, a cartinha está funcionando bem, com repercussão internacional, inclusive, e agora, com este qualificativo depreciativo, eu imagino que hoje será um dia infernal de adesões. Muita gente vai responder com a adesão à cartinha. O Brasil não aceita diminutivos do tipo gripezinha, do tipo cartinha, em relação à nossa democracia. Nós não queremos uma democraciazinha, nós queremos uma democracia de verdade. Muito bem, professor. Agora, eu estava vendo a Mônica Bergamo, Leandro, ela está dizendo o seguinte, que o site da carta, as brasileiras e os brasileiros, sofreu mais de 1.500 ataques hackers. Como é que vocês estão lidando com essa questão, e de que forma que está sendo esse ataque? Aqui tem uma divisão. Quem entra lá no site da faculdade, esse que você leu agora há pouco, direito.usp.br, tem lá o espaço para subscrever a carta. Mas quem clica ali no espaço é remetido para um outro endereço, para um outro link. E as assinaturas são feitas neste outro link. Até para não sobrecarregar, nós não damos conta, inclusive do ponto de vista tecnológico de tanta coisa. Então, um minutinho só. Está tocando o telefone e vou desligar. Está certo. É o ao vivo, não é, gente? O professor vai desligar o telefone. A gente está conversando aqui com o Celso Fernando. Desculpe, desculpe, que eu estou em casa. Enfim, a gente não tem... Tranquilo. Ao vivo é assim mesmo, professor. Tranquilo. Mas diga lá, diga lá a questão dos ráfios. Então, nós não damos conta deste movimento nós fizemos dessa forma para, enfim, não sobrecarregar o nosso site. O site da Faculdade de Direito também sofreu ataques. Mas foram ataques que, segundo lá os técnicos da faculdade, são ataques que ocorrem. Normalmente, o site da faculdade é atacado, mas não consegue, não conseguem, digamos, penetrar as várias camadas de proteção que nós temos lá. Não é um site fácil de ser atacado, apesar de não existir. Site inexpugnável. É muito diferente da urna eletrônica, que não está conectada a redes. O site está conectado à rede. As urnas eletrônicas, não. As urnas eletrônicas passaram por tudo quanto é tipo de teste e não foram violentadas, violadas. é diferente a situação dos sites que têm um grau de segurança menor. Eles não são inexpugnáveis. Apesar de ter muita proteção lá no site da faculdade de Direito, nós tivemos algumas tentativas todas frustradas. Todas frustradas, mas tivemos algumas tentativas. Já no outro site, o site que está recolhendo as assinaturas, o número de ataques foi muito maior do que ao site da faculdade de Direito. Eles me falaram ontem em torno de 1.500 ataques. Eu não sei, isso pode ter crescido. E à medida em que o número de subscritores aumentar, o número de ataques vai aumentar numa proporção também grande. Então, de fato, eles me relataram que tiveram ataques. Na faculdade também tivemos ataques e nós respondemos aos ataques lá na faculdade de uma maneira muito singela. e ao mesmo tempo acolhedora daqueles que virão ao lado de São Francisco no dia 11 de agosto. Nós colocamos na fachada da faculdade uma faixa bem grande, uma faixa de 10 metros, onde está escrito Estado Democrático de Direito sempre. 11 de agosto de 2022. Essa é a nossa resposta. está certo, professora. Eu agradeço aqui a sua participação. Um forte abraço convidando novamente todos e todas a subscreverem essa carta direito.usto.br Entra lá e assina. Já está lá também. Não vi meu nome, mas daqui a pouco a gente certamente vai ver, professor. Um forte abraço e estaremos lá com certeza no 11 de agosto também prestigiando. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Estão todos convidados dia 11 de agosto às 10 horas da manhã. Está certo. Falamos aqui com o Celso Fernando Campilongo, professor, diretor da Faculdade de Direito da USP. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.